Cacueira, 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 Camarada De manhã minha, quando eu chego na estrada Que a boiada internada eu vou pegar Só tenho cabeça, pode por favor de nada Mas não tenho danada, mas não tenho danada Ei, boiada, a maluca a luz do ar 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 Para eu, mas eu fã na família toda Para eu, mas eu fã na família toda Para eu, mas eu fã na família toda Vem a via de um de uma goceira, põe a tua camisa Vem a via de um de uma goceira, põe a tua camisa Põe a minha vida, vã, vã e vã Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau